Repertório nosso, vai, gostou novinha, ai gostei Abriu a telegrafinha, abriu a telegrafinha, assim ó Assim ó, vai, gostou novinha, ai gostei Quero juzumir e ser fazendo amor outra vez Gostou novinha, ai gostei Quero juzumir e ser fazendo amor outra vez Relaxe bem alto, minha mãe pincorrada Papaga em Maldivas, minha sobe fruta cachorrada Tô querendo fazer amor, amor, isso é ti Amor, isso é o meu amor, não roubou-se Quem não roubou, não esqueci, da razão da coisa É que juzumir e ser sobe a capioleta Na sala, no carro, na frente, no espelho E freio de Unicosta, não sai de bom jeito Que não foi a loucura, mas novinha, gostou É que juzumir e ser parecida, tô de corpo Gostou novinha, assim ó Gostou novinha, assim ó Gostou novinha, assim ó Quero juzumir e ser fazendo amor outra vez Gostou novinha, ai gostei Quero juzumir e ser fazendo amor outra vez É mais que vem alto, minha mãe pincorrada Papá que motiva as nossas vidas Na cachorrada Tô querendo fazer amor, na dor, no solte Amor, isso é o meu amor, não roubou-se Quem não roubou, não esqueci Parece uma doença É que juzumir e ser sobe a capioleta Na sábado, no carro, não fez no espelho E freio de Unicosta, não sai de bom jeito Que não foi a loucura, mas novinha, gostou É que juzumir e ser parecida, tô de corpo Gostou novinha, assim ó Quero juzumir e ser fazendo amor outra vez Gostou novinha, ai gostou Quero juzumir e ser apresentador Gostou uma vinha Gostou uma vinha Queijo juzuguei e se apazem com outra vez Gostou uma vinha Queijo juzuguei e se apazem com outra vez Essa que você acha no Youtube Júlio Santana Gostou uma vinha Chão 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 Lumpara, reserva Lumpara Gostei Seja queijo juzuguei e varejo Chama meu terceiro Que amigo ai Gostou uma vinha Gostou uma vinha Ai gostei